A Suprema Corte brasileira está agindo de maneira ditatorial e também criminosa. Com as informações que eu tenho, já está certo que existe um voto para caçar o presidente Bolsonaro e ali nós temos o voto já pronto do Paquim, do Barroso e do Alexandre de Moraes, que é quem está censurando as redes sociais. E aí descobriram-se três maletas de escuta telefônica no Brasil. Uma na casa do Cacai, que é advogado do PT, entra de bermuda lá no STF. O outro endereço é na Embaixada da Coreia do Norte, na QI 25, no Lago Sul. E a outra maleta de escuta está na Embaixada da China. Mas só que eles ainda ficam usando de maneira móvel. Por que eu estou dando essas informações? Porque eu já não estou no Brasil. Se eu estivesse, eu estaria com medo de morrer. Essa é a verdade. Porque estamos lidando com criminosos hoje. Eu estou acusando, aqui agora, o Luiz Roberto Barroso de prevaricação. Prevaricação. Ele prevaricou. Ele tem uma informação de escuta telefônica vindo de duas embaixadas. Isso é contra qualquer lei de segurança nacional. E ele não avisou o presidente da República. Então ele prevaricou. Luiz Roberto Barroso prevaricou. E quando veio essa informação da denúncia do Ryan, de que o Facebook estaria trabalhando em colúdio com o STF, nada me admirou, por causa dessas informações que eu tenho. Então o presidente Bolsonaro está provavelmente sendo escutado por essas maletas que estão em posse da Embaixada da Coreia do Norte, na QI 25, na Embaixada da China e na Casa do Cacai. Lá no Lago Sul também. Então existem três maletas de escuta telefônica em Brasília. E o ministro Barroso e o Alexandre de Moraes prevaricaram por não avisar o presidente Bolsonaro sobre essa maleta. A Corte brasileira está agindo de maneira ditatorial e também criminosa. Com as informações que eu tenho, já está certo que existe um voto para caçar o presidente Bolsonaro. E ali nós temos o voto já pronto do Paquim, do Barroso e do Alexandre de Moraes, que é quem está censurando as redes sociais. E aí descobriram-se três maletas de escuta telefônica no Brasil. Uma na casa do Cacai, que é advogado do PT, entra de bermuda lá no STF. O outro endereço é na Embaixada da Coreia do Norte, na QI 25, no Lago Sul. E a outra maleta de escuta está na Embaixada da China. Mas só que eles ainda ficam usando de maneira móvel. Então, por que eu estou dando essas informações? Porque eu já não estou no Brasil. Se eu estivesse, eu estaria com medo de morrer. Essa é a verdade. Porque estamos lidando com criminosos hoje. Eu estou acusando, aqui agora, o Luiz Roberto Barroso de prevaricação. Ele prevaricou. Ele tem uma informação de escuta telefônica, vindo de duas embaixadas. Isso é contra qualquer lei de segurança nacional. E ele não avisou o presidente da República. Então, ele prevaricou. Luiz Roberto Barroso prevaricou. E quando veio essa informação da denúncia do Ryan, de que o Facebook estaria trabalhando em colúdio com o STF, nada me admirou, por causa dessas informações que eu tenho. Então, o presidente Bolsonaro está provavelmente sendo escutado por essas maletas que estão em posse da Embaixada da Coreia do Norte, na QI 25, na Embaixada da China e na Casa do Cacai. Lá no Lago Sul também. Então, existem três maletas de escuta telefônica em Brasília. E o ministro Barroso e o Alexandre de Moraes prevaricaram por não avisar o presidente Bolsonaro sobre essas maletas.